Eu cheguei aqui Vem cedinho, vem cedinho Vem cedinho, vem cedinho Pra ninguém faltar Vem o povo que eu tiver De tanto que você é próximo E vamos se levantar Vamos embora, mas eu vou lembrar Que eu volto pra rebuscar Vamos embora, mas eu vou lembrar Que eu volto pra rebuscar Vamos embora, mas eu E essa é a vida que eu posso tentar Vamos embora, mas eu vou lembrar Que eu volto pra rebuscar Vamos embora, mas eu E essa é a vida que eu posso tentar Segura, vai lá Vamos embora, mas eu vou lembrar Vamos embora, mas eu vou lembrar Vamos embora, mas eu vou lembrar Que eu volto pra rebuscar Vamos embora, mas eu vou lembrar Vamos embora, mas eu e essa é a vida que eu posso tentar Segura, vai lá Vamos embora, mas eu e essa é a vida que eu posso tentar Segura, vai lá E essa é a vida que eu posso tentar Vamos embora, mas eu e essa é a vida que eu posso tentar Segura o balão Segura o balão Segura o balão Beleza Segura o balão Segura o balão Segura o balão Abaçam o pai dos animais Dessa animais hoje Quem abraça, quem me parabéns De coração, paz, pregação Por Nazaré da Mata Eu tenho todo respeito, carinho do povo A gente tá em conta aqui Parabéns, viu? Tá presente aqui o bá Tá na roda de silencio É assim que se festeja Vem lá Segura o balão Segura o balão Pega o balão Pega o balão Pegue-me o balão Se que me dade Vou levando a minha vida Vou chocando pra você Da com a pôr do um espírito Sem preconceito Vou levando a minha vida Vou chocando pra você Dego a pôr do um espírito Pega o balão Segura! Júnior, traga um presente e a gente lhe esquece de alguém É como apareceu a música na vontade Dignidade porque esse é o seu jeito Pega o atalho, sua pura privada Dignidade porque esse é o seu jeito Sempre com o seu moleque, toda minha vida Eu vou tratando pra você